Música Então nós até agora falamos sobre verdade, agora vamos falar sobre conhecimento. A palavra Veda em santo significa conhecimento. Este conhecimento não é o conhecimento fruto da nossa razão. Ou melhor dizendo, a nossa razão científica ou lógica. Mas ele é o conhecimento que existe na razão de Deus. Se a verdade é Deus, qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza dessa verdade? Então nós já falamos que essa verdade é sá, é ser, não é? Igualamos verdade com ser, não igualamos? Mas essa verdade também é não só ser, ela também é consciência, ela é conhecimento. E portanto o conhecimento que vem da razão divina, que vem de Deus, é o conhecimento que cria este mundo. Veda. Está dito que no início da criação, os elementos todos existiam sem uma lógica, ou sem uma sincronia. Então depois de criar tudo, Deus manifestou o verbo. Deus deu conhecimento ao primeiro ser criado, que foi Brahma. E este verbo, este conhecimento primordial, foi a primeira revelação do conhecimento espiritual, que é a base da criação, da manutenção deste mundo. Ou seja, resumindo, Deus criou o mundo. Assim como uma firma, uma empresa cria um aparelho, junto com o aparelho, ela fornece o quê? O manual de instruções. Então, Veda é o manual de instrução da criação material. E essa criação material, segundo os próprios Vedas, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é chamado Pravriti Marga. O caminho do envolvimento, o caminho da criação, do desenvolvimento. E o outro é Nivriti Marga, o caminho da volta, do retorno, o caminho da aniquilação. Então, o Veda nos dá dois tipos de conhecimento. Ele dá conhecimento para os seres primordiais, para o demiurgo. Os primeiros seres que estavam na criação, eles recebem o conhecimento, o programa da criação do mundo, da consciência divina. E aí, utilizando aquele conhecimento, todos os seres são criados, todos os mundos são criados, e todos os seres que são responsáveis por administrar esse universo, os Vedas, as divindades cósmicas, recebem a sua função cósmica, baseado no conhecimento que eles recebem como o Veda. E, de outro lado, existe o Veda, que é o caminho da autorealização. Por esse caminho, a pessoa se envolve na criação, não? O mundo é criado, e as pessoas aceitam os deveres sociais, políticos, etc., que é parte do processo da criação do mundo. E aqueles que chegam num ponto de entender a natureza deste mundo, a sua temporalidade, a sua transitoriedade, aí a pessoa vê que existe alguma outra realidade. Aí os Vedas vêm, na segunda parte, dando conhecimento, de como desligar a máquina. Então, aí é o caminho da vida espiritual que é ensinado nos Vedas. Então, os Vedas, eles nos dão o conhecimento da ignorância, que é a criação do mundo temporário, e o conhecimento da sabedoria, como a resgatar a nossa natureza eterna de ser. Essa natureza eterna de ser, também implica a natureza de conhecimento. Nós, como verdades individuais, que temos uma relação com essa verdade suprema, com Deus, e essa relação, em última análise, ela é baseada em amor. Por que que é amor? Porque ela é baseada no livre-arbítrio. Todas as almas têm o seu livre-arbítrio, para que de uma forma voluntária, se relacionam com o divino. Como Chaitanya Mahaprabhu explica, que a natureza da alma é servo eterno de Krishna. Este serviço é a base de amor. Os Vedas, eles vão explicando claramente esses diferentes aspectos que a alma, que nós partilamos da natureza divina. O absoluto, ele é Sat-Ti-Yananda. Eterno, pleno de conhecimento e pleno de bem-aventurança. Já falamos sobre a eternidade, sobre a verdade. Agora nós temos que falar sobre o conhecimento. Que os Vedas nos dão conhecimento. E nos dão o caminho de poder acessar este conhecimento além da mente e além do sentido que nos coleta com a divindade suprema. Para isso, nós precisamos dos Vedas. Como nós explicamos que esta verdade absoluta não pode ser compreendida pela razão e nem pelos sentidos. Pelo processo filosófico e o processo empírico não pode ser conhecida. Porque ela está além. Mas é unicamente pela revelação. Por essa revelação. E essa revelação vem dos Vedas. Então aquilo que não pode ser conhecido Deus torna conhecido quando Ele revela os Vedas. Por isso os Vedas é o único meio de se conhecer o seu autor que é Deus. Então, inscreva-se no canal Vedanta 108. A cada semana um novo vídeo. Hari Christi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Euer Ceará e eueros e-usuário e- mij notificação. Quando Ele Wi-Fi twitter Rashide de Oliveira eueros do お aboção e- compartilhar e- exam